Olá, estamos começando aqui a segunda parte da nossa aula sobre swap, ou seja, sobre virtualização de memória utilizando o disco Na primeira aula, na aula anterior, a gente falou um pouco sobre como é implementado o swap, o que é swap e para que serve Lembrando, swap é basicamente utilizar o disco como uma parte do subsistema de memória virtual Então, deixa eu, opa, o que é assinar PDF aqui, rapaz, começo pelo lápis, pronto, vem cá Eu tenho aqui minha memorinha, bem bonita E eu tenho aqui meu disco que é muito maior Um belo disco, né E o que eu vou fazer é, conforme a minha memória for ficando mais cheio Eu tento pegar páginas de memória que não são tão úteis Que eu considere, ah, essa página ninguém está usando o processo não referenciar ela de alguma forma Usar algum critério para tirar essa página e colocar aqui no disco E liberar esse cara Liberando ele, eu posso alocar ele para outro processo Caso o processo que era dono dessa página originalmente aqui Precise dela Ela então é colocada de volta na memória Certo? Isso vocês lembram, eu espero Professor, eu não estou entendendo o que é isso Vá ver a aula anterior Eu expliquei como funciona esse negócio Agora que eu assumo que vocês já sabem como é o mecanismo que faz funcionar o swap Agora eu espero explicar uma coisa que vocês devem ter sentido muita falta na aula anterior Que é, legal Eu tenho a memória pequena e o disco grande Então eu vou liberar espaço da memória Tirando páginas da memória e salvando no disco E depois botando elas de volta quando elas forem necessárias Agora vem uma grande pergunta Como eu faço para definir quais páginas serão tiradas da memória E salvas no disco E esse é o que a gente vai falar na aula de hoje Isso, no caso, é o que a gente vai falar na aula de hoje Na prática, o que acontece é Quando o sistema está ok O SO está de boa Tem bastante memória RAM livre Você foi um cara esperto e comprou RAM Compre memória RAM Memória RAM é importante, é um recurso escasso Especialmente se você usa o Chrome Mas conforme você vai abrindo novas tabs no Chrome Você vai tendo novas páginas abertas O Chrome vai comendo toda a memória do seu sistema Além dos outros programas que também tem um pouco de culpa Mas geralmente é o Chrome Então a memória começa a ficar escassa Assim que a memória começa a ficar escassa O SO tem que tomar um monte de decisões Lembrando da aula passada Lembra que eu falei de High Watermark E Low Watermark Que são como se fossem os sensores de uma caixa d'água Se a memória livre está baixa Ou seja, chegou no Low Watermark O SO ele roda um programinha, um daemon Que vai começar a liberar a memória Agora vem a grande pergunta Legal Como ele vai Que critérios ele vai usar Para definir quais páginas terá da memória Ou seja, vai liberar quadros da memória Para eu poder botar páginas novas lá Isso é o que a gente chama de Política de substituição de páginas Então, reparem A gente tem de novo aqui a palavra política Que foi a mesma palavra que a gente usou Nas aulas de escalonamento Legal Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver algoritmos Mas não se preocupem São algoritmos muito simples Tanto que em uma aula eu vou matar Os mais básicos que a gente vê por aí Antes de eu falar dos algoritmos É importante vocês entenderem Qual é o problema O que esses algoritmos estão Estão tentando melhorar Então, na prática O que acontece é Memória virtual via swap O que ele está fazendo é Na prática eu estou adicionando o disco Como se fosse só mais uma camada de cache Ou seja, eu tenho os registradores Eu tenho a cache L1 L2 L3 Memória RAM E agora eu tenho o disco E como toda cache O objetivo do uso dela É minimizar O cache miss O que é o cache miss? É quando eu procuro Alguma coisa na cache E não está lá Se a memória já está no registrador É perfeito Se ela não está no registrador Ela pode estar na L1 Beleza Se não está na L1 Pode estar na L2 Show Se não está na L2 Pode estar na L3 É, legal Se não estiver na L3 Pode estar na RAM Aí, pô É o jeito, né? Por quê? Porque na RAM Aí já tem que procurar na TLB Se a tradução está lá Depois de procurar se a tradução está lá E se não estiver na TLB miss E blá 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 Faz aquela coisa toda Só que agora tem um nível a mais Depois de fazer isso tudo Ele pode falar Putz, não está na RAM Está no disco Isso é um miss De paginação Um miss de swap Então o objetivo é minimizar Quantas vezes ele chegar na RAM E a página procurada Não está na memória principal Então vamos tentar entender O que que O nível Do que que a gente está falando Vamos pegar aqui O tempo médio de acesso à memória Então o que é esse tempo médio? A gente pode pensar No tempo médio A gente tem dois tipos de acesso Ou eu acesso uma informação E ela está na memória RAM Que é um hit Ou ela não está na memória RAM Que é um miss Então se eu pegar o tempo médio De acesso à memória Basta eu falar assim Olha É a probabilidade de dar hit Multiplicado Pelo tempo De um hit É o tempo da memória Esse é um M Obrigado por lembrar E a probabilidade De esse acesso ser um miss Ou seja Quantas por cento de chance Ele tem de ser um miss Multiplicado pelo tempo De acesso a disco Tá Então vou fazer umas contas aqui Para você ter uma noção Do trabalho Do que que a gente está falando Vamos pensar assim Eu estou com um programa Eu estou com uma política De 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 páginas Que faz com que Esse programa rodando A cada 10 acessos Na memória que ele faz 9 hits Tá Para facilitar as contas Então Esse cara aqui É 0.9 Né Ou seja Ele acerta 9 em 10 E esse cara aqui É 0.1 Certo É Agora vamos ver O tempo de acesso O tempo de acesso à memória A memória é super rápida É em nanosegundos Né Então ó O tempo de acesso à memória É 100 nanosegundos E o tempo de acesso a disco É 10 Milissegundos Olha a diferença que eu estou falando Você sabe qual é a diferença De um nanosegundo Para um milissegundo É literalmente um milhão Né Um nanosegundo Um milissegundo É um milhão de vezes maior Do que Um nanosegundo Isso Um milissegundo É um milhão de vezes maior Do que um nanosegundo Exatamente isso Então ó Botando todo mundo Na mesma unidade O tempo médio de acesso à memória É isso aqui ó Zero Ponto Zero 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 Um E aqui tá Dez Né Qual é o tempo total de acesso à memória A gente tem que fazer essa multiplicação aqui É 0.9 vezes isso aqui Mais 0.1 vezes isso O tempo Então qual é o nosso tempo médio Nosso tempo médio vai ser 1.000 Tem mais um 0.9 vezes isso aqui 0.9 vezes isso aqui 0.1 vezes isso aqui Então Em média Um acesso à memória Nesse meu sistema Tá levando um milissegundo Legal Mas e se o tempo de miss E se É Legal Mas Legal Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é Esse cara Domina O tempo todo Porque 10% dos acessos são miss Então o tempo Esses 10 milissegundos Eles estão sendo responsáveis por boa parte E o tempo de acesso à memória é negligível Comparado com ele Né Agora vamos pensar aqui É um miss A cada 100 acessos Ao invés de ser um miss A cada 10 acessos Então ó Um miss a cada 100 acessos É isso aqui ó É 0.9 9 aqui E aqui é 0.01 Na prática isso vai dar 0.1 Deixa eu ver aqui Não posso errar 0 3 4 9 9 Milissegundos Então reparem Eu ter menos miss Fez com que o tempo médio de acesso à memória do meu sistema Caísse dramaticamente Né Obviamente caiu por uma ordem de magnitude Porque eu usei 10 Para facilitar a minha vida Na hora de fazer contas Mas então Na prática O que eu quero mostrar com esse exemplo Que a gente saiu de 1 milissegundo Para 0.1 milissegundo Em média O que acontece é A gente tem que Quanto menos miss A gente fizer Mais rápido O meu sistema vai ficar Porque ele vai usar menos o disco Então em vez de usar O disco Uma vez a cada 10 acessos Ele está usando uma vez a cada 100 acessos Isso deixou o sistema literalmente 10 vezes mais rápido Certo A grosso modo Swap É a coisa mais pesada Que o seu computador faz De todas as coisas Que a gente falou até agora A que toma mais tempo é swap Por quê? Porque o disco rígido É muito mais lento Do que a memória Que é muito mais lenta Do que a cache Que é muito mais lenta Que os registradores Então a coisa mais lenta Que eu tenho no computador É o disco rígido Ah professor E o SSD SSD é mil vezes mais rápido Do que o disco rígido Mas ainda é mil vezes mais lento Do que a RAM Então ele daí ia ser A coisa mais lenta Do seu sistema Isso é tanto verdade Que garanto que Boa parte de vocês Já usou Um computador Com pouca memória RAM O que acontece Com um computador Com pouca memória RAM E muito programa rodando Ele começa a ficar lento A luzinha De acesso a disco Fica ligada o tempo todo Fica tudo travoso O que que está acontecendo aí? O teu sistema Ele está fazendo muito swap Ele está pegando Muitas páginas da memória E salvando no disco Para liberar quadros Para botar páginas novas Então na prática Swap é bom Porque aumenta muito Quanta memória Teus processos podem alocar Porque agora com swap Tu pode ter Mais memória alocada Do que tua memória física Se tua memória física É de 1GB E tu tem 2GB de swap Tu pode alocar 3GB Vai ficar uma merda Mas tu pode Tu pode alocar 2GB Vai ter 1GB na RAM E 1GB salvo no disco Ao mesmo tempo Ou seja Você está ampliando O que você pode fazer Com o seu sistema de computação Qual é o preço disso? É que o seu sistema Vai ficar mais pesado Devido a esses acessos a disco E essas políticas Que a gente vai ver agora Estão aqui justamente Para minimizar Esses custos Então No próximo vídeo Eu vou falar um pouco Sobre Algumas políticas Bem simples Que podem ser usadas Para selecionar Quais páginas Serão salvas no disco Até lá